Música Elas são imponentes no ar. Plainando sob montanhas, elas estão à procura de alimentos. Seus olhos são capazes de enxergar a longas distâncias. Em condições ideal, a águia consegue detectar os mínimos movimentos de um coelho a mais de 2 mil quilômetros de distância. Música As águias são aves majestosas que habitam os céus de todo o mundo. Elas são símbolos de força, coragem e superação. E sua história é repleta de ensinamentos que podem nos inspirar. São aves de grande porte. Com asas poderosas que lhes permitem voar a grandes altitudes. Elas são capazes de enfrentar os ventos mais fortes e alcançar lugares que outras aves não podem enxergar. Sua capacidade de caça é algo impressionante. Elas sabem o exato momento de atacar suas presas. Não há limite para esses seres alados. Cabras das montanhas fazem de tudo para se protegerem das águias. Mas nem sempre é possível. Essa família de marmota está sossegada. Não imagina o perigo que se aproxima. Mas de repente a mãe corre e abriga todos a entrar para a toca. Opa! Será que deu tempo? Por hoje sim. A família pode descansar. Mas nem tudo é flores para uma marmota. Elas podem se dar mal a qualquer momento. A vida para as águias em campo aberto é algo fácil. Seu campo de visão aqui é amplo. E elas sabem se comportar como grandes predadores. Em um único movimento diferente na vegetação, elas poderão averiguar e decidir sobre o ataque. As raposas são excelentes caçadoras. Mas nem sempre elas estão livres de ataques de águias. Os coelhos são os que mais sofrem com as águias. Tudo é muito rápido e eles viram um banquete fácil. As águias são um dos maiores predadores do mundo. E seu título não é à toa. Elas de fato são caçadoras de ponta. Não adianta se esconder na água. Pois suas garras podem capturar em questão de segundos. Ao pegar a presa, a águia voará para seu ninho, onde comerá sossegada sua caça. Te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado. E aí E aí Tchau.